Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou Caroline, sou professora, fica à vontade, mande suas dúvidas, mande suas sugestões, tá bom? Hoje a gente vai fazer a última prova da Unesp, é isso mesmo, Aline? É, né? E tá na descrição do seu vídeo ou na plataforma para aqueles que já são alunos do quadro. Eu selecionei algumas da prova, porque não dá tempo de fazer a prova inteira. A prova da Unesp não é uma prova muito difícil, geralmente as alternativas erradas estão muito erradas, então ela te dá um pouco mais de segurança, cobra bastante conceitos, principalmente da Geografia Física, dificilmente te traz uma questão menos conceitual, só de análise, como era o Enem antes, mas não é difícil, tá? Vocês vão ver que é uma prova que você consegue fazer com bastante segurança. Eu proponho começar pela 2, né, Maria? Sobre imigração. E eu vou tentar, a partir dela, falar de algumas questões atuais, tá bom? Então, vamos lá! A imigração de muçulmanos para diferentes países do mundo tem gerado um fenômeno conhecido como islamofobia, ou seja, sentimento de aversão aos fiéis ao islamismo. Importante essa palavra aversão, muita gente acha que fobia é medo, nesse caso aqui é aversão, tá? E xenofobia é aversão também. Esse sentimento de aversão é legitimado por o quê, né? O que que tá por trás disso? Que tipo de política que alguns países têm criado que reforça esse sentimento contra os muçulmanos, né? Vamos ver. Letra A. Pelas resoluções da ONU, que oneram os países responsáveis pela ajuda humanitária. Não mesmo, né, gente? A ONU, na verdade, ela tenta combater qualquer tipo de preconceito, tanto religioso, quanto de origem, né? Quanto xenofobia. Na verdade, as resoluções da ONU vêm dizendo, principalmente via Acnur, que é o braço da ONU aí para tratar de refugiados, pedindo que os países criem políticas para trazer, trazer não, mas dar condições dignas para o imigrante, sobretudo o refugiado. Então, isso não vai gerar uma aversão ao estrangeiro, isso vai gerar as resoluções da ONU quando tentam criar um ambiente pacífico, um ambiente de inclusão do estrangeiro, tá? B. Pela velha ordem mundial, cuja origem se relaciona à Guerra Fria. Não, nada a ver. Guerra Fria era um conflito ideológico, capitalismo versus socialismo. Não tem nada a ver com essa questão religiosa. C. Pela guerra ao terror, cuja origem remete à doutrina Bush. Bom, aí a coisa dá para a gente entender. Desde 2001, quando teve os ataques às Torres Gêmeas, ao Pentágono e tudo mais lá nos Estados Unidos, e eu lembro muito bem dessa época, eu lembro que, olha, acho que era o Estadão que meu pai assinava, tinha um caderno que chamava Guerra ao Terror. Era um caderno do jornal só para isso. É que vocês agora só veem tudo pela internet, talvez não lembrem, assim, do jornal de papel dividido em cadernos por assunto, né? Então, tinha um só para falar disso. E desde então, vem se reforçando essas análises sobre os grupos terroristas que mais atuam no mundo, contra o mundo ocidental e reforçando que a maioria deles tem como base a doutrina islâmica, né? Que, na verdade, é um erro pensar assim, porque o islamismo, assim como a maioria das religiões no mundo, né? Prega a paz, prega a convivência pacífica, né? E não a violência, como muita gente erroneamente pensa, né? Mas desde que uma nação crie uma política que acaba relacionando a religião com as atitudes terroristas e uma grande nação, um líder no mundo, né? Uma superpotência como os Estados Unidos, acaba legitimando essa xenofobia. Então, isso é muito importante, é muito bom que a gente fale disso, não só em relação aos muçulmanos, mas também, não só em relação aos Estados Unidos, mas pensar em outras áreas do mundo, sobretudo na Europa, onde esse discurso xenofóbico, esse discurso islamofóbico, vem crescendo, vem dando margem a ações violentas por parte da população, porque o Estado acaba legitimando. Então, um exemplo, quando a Itália, por exemplo, que é um país que vem se restringindo, vem tentando fechar suas fronteiras para os imigrantes, quando ela deixa claro que ela não quer o imigrante ali, que o imigrante não é bem-vindo, que ela não vai criar uma política de inclusão desse imigrante, ela reforça o sentimento do nacionalismo e ações violentas contra os imigrantes por parte da população, porque o Estado, a partir do Estado, a população se sente representada, legitimada. Um caso contrário que tem acontecido na Alemanha. A Alemanha tem movimentos neonazistas, embora eles não se intitulem assim, mas no discurso é muito ligado às ideias de extremo nacionalismo. Recentemente teve uma manifestação, assim, na rua, né, contra os imigrantes e aí o que o Estado alemão fez? O Estado se colocou contra esse tipo de coisa. Ele falou, olha, nós da Alemanha temos que dar as boas-vindas aos imigrantes, temos que garantir a eles dignidade e o Estado alemão é contra qualquer ato xenofóbico. Então, o Estado se colocou claramente contra xenofobia, que é para não dar margem, para não, de certa forma, estimular ações xenofóbicas, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado com os discursos de Estado, que podem, nas entrelinhas, dar margem à violência. Então, toda fobia social, ela gera violência, xenofobia, islamofobia, homofobia, tudo isso gera violência. Se o Estado, no seu discurso, no discurso dos seus representantes, derem, der margem para essas ações, acaba legitimando essas ações, tá bom? Então, a 2 é a C, a correta, tudo bem? Qual que eu ia fazer agora? A 5, vem comigo na 5, pois se der tempo eu volto nas que eu tô pulando, tá bom? Então, nós temos dois gráficos aí, né? Um gráfico de exportação brasileira, de 16 para 17 e de importação. É um gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza, então ele é percentual. O que é importante quando a gente olha para percentual? A gente tem que pensar o seguinte, se um é grande, automaticamente o outro aparece pequeno. Um fenômeno aí aparece grande, o outro tem que ser pequeno, porque sempre que um cresce, o outro diminui para completar os tais dos 100%. É diferente se o dado tivesse sido exposto com dados absolutos, com números absolutos, tá bom? Bom, de todas as exportações brasileiras, nós temos uma variedade muito grande, tanto é que esse outros, que é tudo quanto é coisa, tá no 57%. Então, tira os outros. Vamos olhar outra metade do gráfico, que aí tem alguns que chamam atenção. 11% sementes, então nós estamos falando de soja, milho, semente de algodão, por aí. Ah, café, entra aí. Depois, 10% minérios, 9% combustíveis, então até aqui nós estamos falando de produto primário, combustível não é um produto primário, mas a gente entende que é, mas é commodity, porque tem um processo de beneficiamento simples. Aí depois, veículos, aí sim entra um item de peso da indústria e depois volta para o primário, que são as carnes. Então, aqueles que mais colaboram de forma individual, né, para as exportações brasileiras, a gente vai ver um peso muito grande do setor primário. Nas importações brasileiras, aí de novo, tira essa metade dos outros aí, que é tudo quanto é coisa. 14% são máquinas. Máquinas é a indústria de bens de capital. Bem de capital é a indústria que mais gera e movimenta novas tecnologias, que agrega novas tecnologias. A gente acha que a indústria, às vezes, de bens de consumo é que agrega novas tecnologias mais rapidamente. Não é. É a indústria de bens de capital, de maquinário. Elas estão se modernizando o tempo todo e são as responsáveis por difundir novos modos de produção. Então, máquina, a indústria de maquinário é uma indústria ligada ao setor de alta tecnologia. É isso que eu quero falar para vocês. Nós não temos o controle dessas tecnologias e dessa indústria. Por isso que a gente acaba importando. E é a base para uma indústria mais produtiva, mais moderna, né. Depois, combustíveis. Então, a gente exporta alguns tipos de combustível, mas a gente importa outros. Reatores. Aí, de novo, reator. Alta tecnologia, né, galera. Veículos. Mesmo exportando alguns veículos, a gente importa outros. Químicos. Também indústria. Indústria, né. Então, perceba aqui. O peso do setor primário é muito maior nas exportações e o peso da indústria, uma indústria moderna e tecnológica, é muito maior nas importações. O que é um problema, né. Porque você vende produto barato, compra produto caro. Para você não ter déficit, você tem que vender muito produto barato. Tá bom? Vamos lá. A partir dos gráficos, conclui-se que o Brasil se destaca por... Letra A. Importar bens primários sem concorrência local. Importar bens primários sem concorrência local. A gente importa muito mais bens secundários da indústria, tá bom? E existe concorrência local. Carro. Tem os carros que vêm de fora, mas tem os que são produzidos aqui, né, concorrendo. Então, tá errada A. B. Exportar bens de consumo com elevado valor agregado. Não, a gente exporta bens primários com baixo valor agregado. Semente, minério, carne, é tudo commodity de baixo valor agregado. Para isso, dar dinheiro tem que vender muito. É típico de país que tem uma origem e uma trajetória ligada ao processo de colonização, né. Colônia é o que vendia o produto barato e comprava o produto caro. A gente meio que continua nessa onda, favorecendo muito mais o setor de agronegócio de mineração, do que o industrial, por exemplo. Muito bem. C. Importar mercadorias de baixo valor agregado. Não, a gente importa máquinas, a gente importa combustível, a gente importa reatores. É de alto valor agregado, principalmente nessa parte de máquinas, reatores, químicos, tá bom? Por conta da tecnologia embutida. D. Exportar bens de produção, que seria máquinas, com custo subsidiado. Não, cadê o máquinas aí na exportação? E. Exportar produtos de baixo valor agregado. Então, a gente continua, desde que o Brasil é Brasil, vem exportando, principalmente, privilegiando nas nossas exportações, os bens, os produtos de baixo valor agregado. Tá bom? As commodities. Letra E é a correta. Qual que eu ia fazer, Maria, por favor? As seis agora. Obrigada, Maria. Mudar um pouquinho de assunto, tá bom? Vamos falar de geografia física, vamos falar de rio. Qual é a importância... Não, mentira. Falei tudo errado. Qual é a dinâmica pela qual evolui a rede de rios? O sistema evolui espontaneamente para o estado mais conveniente de energia mínima, impulsionado por fluxos de água e energia vindos de tempestades, avalanches e transportes de sedimentos. Trata-se de um processo de auto-organização da paisagem. Então, olha que interessante, né? Ele tá falando aqui de uma rede em que os rios buscam áreas com menor energia. O que é isso, né? Ele tá falando, na verdade, de áreas mais planas, onde ele acaba passando de forma muito lenta, né? Então, necessita de menos energia, energia mínima aí, né? E quando é que eles são impulsionados? Quando você tem mesmo um volume maior de água, então decorrente da tempestade e tudo mais. E assim vai organizando a paisagem. O rio vai organizando. Outra dica, sempre que tiver um excerto, sempre que tiver um pedaço de texto ou mesmo de jornal, não importa. Leia a fonte. A fonte vai te dar algumas dicas. Então, olha, Nelson B. Peixoto, você não precisa saber quem é ele, mas olha o título. O rio, a inundação e a cidade. Então, é um texto que estava falando, muito provavelmente, de áreas de inundação e que atingem a cidade, tá bom? Já vai te dando umas dicas, né? Rio de planície, baixa energia, inundação, papá. Vamos lá. Um exemplo de auto-organização da paisagem natural relacionada aos rios é o quê? Auto-organização, a própria paisagem, por questões naturais, muda, tá bom? Letra A. Retificação de custos de água. O rio, naturalmente, ele não se retifica. Você já viu um rio que, naturalmente, é assim, um canalzinho retinho, retinho, retinho o tempo todo. Isso não existe na paisagem. Mesmo em rios encaixueirados e em rios de planalto, que tem, em alguns trechos, né? Uma parte, às vezes, mais retilínea, no seu contexto todo, nele todo, ele não é reto. Para que o rio fique retinho, um canalzinho retinho, houve uma obra antrópica aí para retificar esse rio. Então, não é a auto-organização da paisagem. A paisagem não está se organizando segundo a sua própria natureza. B. A epirogênese de materiais. Epirogênese é seu erguimento de placa tectônica, sabe? Não tem nada a ver, né? C. Lixo e viação pedogênica. Lixo e viação pedogênica é um processo onde um ambiente úmido, né? Um excesso de água no solo pode diluir, dissolver nutrientes do solo. E depois disso, o solo fica menos fértil. Não tem muito a ver com o que está falando de rio aí, né? De sedimento, de tudo bem. O escoamento laminar. Escoamento laminar é quando você tem uma área levemente inclinada. Um grau de inclinação bem suave. Chove muito e desce uma lâmina d'água. Então, um escoamento superficial em formato de lâmina. Porque está com dificuldade de infiltrar essa água no solo, tá bom? Também não é rio. Isso ocorre em grandes áreas, assim. Formação de padrões meândricos. O que é um meandro? O meandro, pessoal, é a curva do rio. Onde para a sujeira, né? Meandro. Os meandros, quando o rio, ele tem esse formato de serpente muito comum na Amazônia Brasileira. Em algumas áreas mais aplanadas em cima, por exemplo, em topo de planalto. Então, cada curva disso aqui, ó, é um meandro. Num rio, que ele está falando, que corre numa área de energia mínima. Portanto, bastante plana essa área, né? E que quando tem uma tempestade, uma avalanche ou muito sedimento, ele se auto-organiza. Ele muda. Por quê? Encheu, veio a cheia. Choveu, 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 choveu. Vai enchendo tudo aqui, vai enchendo, enchendo tudo. Vai inundando toda a paisagem. Foi tudo inundado. Foi aquele brejão inundado. Na hora que evaporou, escoou, essa água reduz, aquele meandro que antes estava aqui, ele pode estar assim agora. O rio vai se reorganizando a cada cheia. Isso é muito comum em rios, em áreas naturalmente inundáveis. São áreas planas, né? Um rio não muito profundo, ele tende a fazer isso aí. A casa cheia do rio, depois você vai ver as curvas em lugares diferentes, tá? Os meandros. Formação de padrões meândricos. É a E. Eu diria que essa está média para difícil, tá? Essa não é tão simples assim. Qual que é a próxima, Maria? Por favor. Um exemplo de rio meândrico que tinha esse comportamento é o rio Pinheiros, que passa pela cidade de São Paulo. Naturalmente, antes da ocupação das suas margens, era assim. A nove agora. De novo, pensando em questões de geografia física, agora voltado para a questão da sustentabilidade. Com a dependência crescente por bens de consumo e o aumento da pressão sobre os recursos naturais, a relação crescimento econômico e desenvolvimento com sustentabilidade é praticamente impossível no sistema capitalista, no qual estamos inseridos. Assim, destaca-se na atualidade a importância assumida pelo parâmetro da sustentabilidade como condição para a permanência e a duração de determinada sociedade. Então, o que a Tereza Aguiar está defendendo aqui? Ela fala o seguinte, o padrão de consumo, o modo de produção, tudo isso que foi sendo construído no nosso sistema, no sistema que nós vivemos, que é o capitalismo, ele não é sustentável. Ele vai gerar problemas num nível que pode gerar um caos, né? Então, é por aí um pouco. Então, a gente tem que pensar na sustentabilidade do sistema, até onde determinadas técnicas, determinadas práticas e determinado padrão de consumo é favorável para a manutenção do sistema, tá? Muito bem, a sustentabilidade nesse sentido, no sentido exposto no excerto, propõe o quê? Vamos ver. Letra A, a utilização de recursos naturais externos a uma dada região. Sustentabilidade vai falar disso? Acho que não. Acho que, na verdade, a sustentabilidade é muito mais tentar usar de forma responsável, pensando num futuro, né? Nas gerações futuras. Inclusive, a nossa legislação fala isso, né? Que é a responsabilidade da geração atual manter um ambiente equilibrado para gerações futuras, né? Então, não fala de usar só o negócio dali ou de fora. B, o racionamento de recursos naturais aos países pobres. Bom, vamos ver. Se o texto fala que um dos problemas é padrão de consumo, quem mais consome não são os países pobres. Então, quem deveria pensar como consumir com mais responsabilidade, produzir com mais responsabilidade e mudar padrão de consumo não são os pobres, né? Tá errado. C, o sobrepreço aos recursos naturais não renováveis. Então, o texto defende que tem que taxar, tem que fazer ficar caro o recurso não renovável, senão a gente não muda padrão de consumo. Olha, o texto não fala de preço e, assim, eu acho que na visão do texto, isso vai ser uma consequência, porque se são esgotáveis, vão faltar, entendeu? D, a preservação integral sem uso direto dos recursos naturais. Então, para, volta todo mundo para as cavernas, né? Não é isso. O texto não é preservacionista. Ele é conserva, ele é, ele defende a conservação, é diferente. Preservação e conservação. Preservação pressupõe não usar, deixa lá, protege, bota numa redoba de vidro e não mexe. A conservação prevê um uso, um uso racional, um uso equilibrado, um uso com respeito aos limites da renovação do recurso, tá bom? Então, não é isso, não. Não é preservacionista, não. E a utilização responsável dos recursos naturais. Aí sim, é o conservador. É o conservador no sentido de, vamos usar os recursos. A gente tem que usar, a gente vive assim, né? Mas a gente tem que ir buscando alternativas de usos mais responsáveis, que garantem que esses recursos estejam disponíveis para as gerações futuras, tá bom? Então, a nove sobre sustentabilidade, um tema que já foi muito mais discutido no Brasil, mas que é urgente se retomar essa discussão, tá bom? Então, talvez os vestibulares, né, eles não vão perdoar muita coisa, talvez eles não perdoem esse abandono do tema sustentabilidade. Questão nova, alternativa aí. Ah, o Nesp não, porque já perguntou no passado, né? Qual que eu ia fazer agora, Nuri? Aí eu vou fazer a 11, gente. Tem a 11, depois qual, por favor? Então, eu vou fazer a 11, depois eu volto lá na 1. Eu quis fazer as mais impactantes primeiro, tá bom? Tô bagunçada mesmo. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, energia. Olha, galera, é um tema que aparece sempre, tá? Então, Brasil e mundo. Nós temos aí um mapa do Brasil em escala de cor. Então, você tem... Tá uma escala meio zoada, né? Sim, porque a menor tá mais escura que a outra, mas tudo bem. Quanto mais próximo do vermelho e até mesmo o azul, é maior o potencial energético pra determinada, né? Determinada energia aí, determinada fonte. E quanto mais pro amarelo claro e depois escurece de novo, por isso que eu falei que não tá muito bom esse mapa. Mas pro amarelo, menor é o potencial pra isso. Vamos lá. Quem vive no Rio Grande do Norte tá com maior potencial. Vamos descobrir. O mapa apresenta o potencial de exploração de qual energia? Hidráulica. Bom, potencial hidráulico tá relacionado a rios de planaltos e volumosos rios, né? Então, onde estariam os maiores potenciais? Principalmente nas áreas planáuticas de climas úmidos. Então, região sudeste, talvez um pouco do centro-oeste. Então, não pode ser hidráulico. Geotérmico. O Brasil não tem quase potencial geotérmico. Geotérmico é usado o calor da pressão, né? Precisa muito calor das rochas. Isso é muito mais comum em países que estão perto de limites de placas tectônicas, onde tem vulcanismo mais acentuado e aí consegue usar da energia geotérmica. O Brasil tá no centro de uma grande placa. É a área mais estável da placa sul-americana. Não seria geotérmica. Termoelétrica. Bom, o potencial termoelétrico, cara, ele pode ser colocado em qualquer lugar. Porque ele depende de gás ou carvão, principalmente, né? Você instala a usina onde você bem entende e manda trazer o gás ou o carvão. Olha que fácil. Então, não depende de questões necessariamente da natureza. Se fosse pensar termoelétricas lá no século XVIII, fim de XVIII, XIX, ah, tudo bem, né? Você não tinha um sistema de transporte tão eficiente. Você tinha que estar perto da fonte de carvão, no caso, né? Mas, não, hoje não é mais assim, né? Eólica. Bom, eólica. Eólica, você tem que pensar em ambiente, então, de ventas constantes. Você tem que pensar num ambiente, preferencialmente, que chove pouco, né? Que não abafa, então. Ou que tem muitas entradas de massas, de correntes frias, que também geram uma movimentação maior da atmosfera. Faz sentido? Faz. Então, o Nordeste Brasileiro, o litoral nordestino, uma região de ventos alígios. Legal. Pouca nebulosidade, pouca chuva. No Sul do país, chama atenção aí algumas áreas também, por conta mais dessa questão das frentes frias que eu falei, né? Uma área de entrada forte de frentes frias. Já de uma pressão atmosférica um pouco maior e uma pressão maior gera vento. Área de alta pressão atmosférica, o movimento da atmosfera acaba gerando ventos ali, é formadora de ventos. Faz sentido. Agora, uma interessante. Por que que nessa região norte, mesmo sendo uma área de ventos alígios, tem um menor potencial hidráulico? Você tem uma super floresta densa ali, que dificulta o uso dessas áreas para a energia eólica, né? Imagine só. Ele chove todo dia, abafado pra caramba. Quem já andou no meio da floresta amazônica sabe que é um ambiente que não venta, é abafado, é até escuro, né? assombreado, úmido. Não tem nada a ver o escuro, só que esse contato, tá? Então, só pode ser eólica. Solar, muita gente confunde também, tá? Ah, solar poderia ser, porque olha o sertão nordestino como tá também com alta possibilidade, né? Só que então, só que você tem que pensar que a solar acompanharia outras áreas. Por exemplo, o centro-oeste, porque você tem um clima tropical, com uma grande época do ano de baixa nebulosidade e que então poderia usar pra energia solar, tá? Então, não tendo centro-oeste, principalmente aí Mato Grosso, tá vendo? Então, não deve ser solar, beleza? Só pode ser eólica, letra D. Peraí. Então, gente, eu fiz as que eu achava mais importantes, eu vou voltar da 1 em diante agora. pulando, lógico, ou seja, vamos pro que vamos. 1. Em tesouramento, em tesouramento, tesouro, tá? E personagens como Capitão Kid, em Corsar Escocês, a serviço do Reino Unido, que existiu de fato, viveu até o século XVII, são de outros tempos. Em tesouramento, tio Patinhas, tá? É disso que ele tá falando. O cofre lá do tio Patinhas. Ou o tesouro de, como chama aquilo lá, gente? Pirato. Mas parece ser de outro tempo também, ou se tornado distante, a ideia de que o movimento do capital busca, acima de tudo, se valorizar por meio do trabalho. Então, o trabalho gerava riqueza no capitalismo industrial, principalmente, no processo de produção. Se não é mais cabível o entesouramento nos moldes dos piratas, tampouco é aceitável acreditar que o capital busque ainda, fundamental e prioritariamente, sua reprodução por meio do trabalho industrial no processo de produção fabril. Então, você vai agora pensar como um super milionário, um zilionário. Se você tivesse muito, 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 muito dinheiro, você é uma super empresa, você ia tentar buscar ganhar mais dinheiro, lógico, né? Assim que funciona. Por meio de novas fábricas ou investindo no setor financeiro? Rá! Né? Hoje, a gente fala que é a financiarização da economia. A prioridade dos grandes investidores não é produzir mais, é fazer com que o dinheiro vire mais dinheiro, por especulação, por... como chama aquele negócio, gente? Que os Estados Unidos estão até elevando juros, títulos de dívidas públicas e por aí, tá? Então, vamos ver se dá pra sair. Professora Sandra Lencioni, metrópole, metropolização e regionalização. A forma contemporânea de reprodução do capital, sugerida no excerto, corresponde à lógica do chamado capitalismo o quê? Financeiro, né? Não é mais o capitalismo industrial, não é mais o capitalismo... Ah, meu tio não é mais, eu não entendo. Então, nós vivemos agora a era do capitalismo financeiro, onde os investimentos que ficam rodando dentro desse sistema financeiro geram maior produção de riqueza do que a produção industrial. Beleza? O resto é tudo errado. Capitalismo utópico, social, isso não existe, tá? Concorrencial. Hoje, o capitalismo é muito mais monopolista, né? Embora a Organização Mundial do Comércio, enfim, né? Essas grandes entidades que peçam que os países legislem contra os monopólios, a gente sabe que existe cada vez menos empresas movimentando mais recursos, né? Então, uma monopolização do sistema econômico. Só pode ser mesmo financeiro, é o capitalismo atual. O sistema de bancos, instituições, né? Que movimentam muita grana. O cooperativismo de consumo não está morto, mas perdeu a batalha contra o grande capital comercial, que é atacadista e varejista ao mesmo tempo. Então, agora pensando em comércio, tá bom, gente? Em termos de preços e qualidades, o grande capital é imbatível. A gente é inegável. Ah, eu quero consumir tudo que é orgânico, que respeita totalmente a legislação ambiental, trabalhista, não sei o que lá. Legal, você consegue fazer esse tipo de consumo, chamado consumo consciente? Consegue. Hoje, você tem internet pra te auxiliar, buscar empresas que estão nessa corrente. Muito provavelmente, o preço vai ser maior do que a média. Por quê? Porque do outro lado, você tem uma produção feroz de bens de consumo em massa, que muitas vezes desrespeitam o que seria ideal para o trabalhador, para o meio ambiente, e que isso tudo faz com que o produto saia muito barato. Pega aí seus tênis, dá uma olhadinha o Made in aonde? Made in Vietnã, Made in Camboja, Made in Indonésia, né? Por quê? Porque o custo de produção ali é barato. E por que é barato? Pega a Gap, Aeropostale. Nossa, molecada de vocês aí. De 15 a 20 anos, parece que o uniforme descola isso. Por quê? Vai dar uma olhadinha na coisinha aqui, na etiqueta. Ai, professora, mas é caro. É caro pra nós, brasileiros. Não é super, senão não estaria todo mundo usando. Pega aí esse consumo de massa. É muito barato. E eu não tô nem falando dos piratas, hein? Continuando. Em termos de preços e qualidade, o grande capital é embatido. Só que é impessoal, burocrático, não permite atentar para as necessidades particulares. Suas vantagens se dirigem a um público cujas preferências são pautadas pela publicidade nos meios de comunicação. Você não tem um tênis exclusivo, feito pensado no seu pezinho torto, na sua joanete. Mas você encaixa o seu pé com uma joanete num like. Por quê? Porque, ah, porque é Nike, né, professora? E... Entendeu? Então, assim, a gente tem que tentar ver. E eu, gente, para. Eu tô na mesma onda. Nós somos, nós somos altamente influenciados pela publicidade. A propaganda é a alma do negócio, né? Não é? Então, ela tá por trás desse comércio de massa. O Neymar sai do aeroporto com uma bolsa Gucci do modelo não sei qual. Amanhã, todos os camelôs estão tentando fazer e todos os blogueiros do mundo inteiro estão tentando usar. Entendeu? Por quê? Ele usou essa bolsa na toa? Não, publicidade. Um pressuposto das relações contemporâneas de consumo... É a chuteira, né? A chuteira do Neymar, né? Eu lembro que já vendi muitas chuteiras. Trabalhei nessas lojas. E aí, ah, eu quero aquela chuteira não sei qual, rosa. Não sei. Amigo, não serve. Eu vou levar apertada. Porque, sabe? Publicidade. O pressuposto das relações contemporâneas de consumo, coerente com a lógica do modo de produção capitalista, é... Letra A. Pluralidade na produção. Contrário. Ele tá falando que o grande capital, ele é atacadista. Ele não é plural. Você tem meia dúzia aí de marcas que todo mundo conhece, todo mundo quer ouvir, quer usar. B. A diversidade dos indivíduos. Não. Pelo contrário. Esse não é pressuposto. É a massificação. Todo mundo usa a mesma coisa. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, né? Todo mundo tá usando a mesma coisa. No pé, na cabeça, em tudo. C. A generalização de tarefas. Generalização de tarefas é um pressuposto dessas relações de consumo? Não. Isso seria, talvez, pensando mais na produção, não no consumo. A massificação da sociedade. Perfeito. A partir do consumo em massa, orientado por uma publicidade muito grande, aliás, foi o tema da redação do Enem, né, galera? Porque muita gente bateu o olho na redação e achou que era o quê? Ah, é fake news. Não, não tá falando disso. Ele tá falando de controle do seu comportamento, do meu comportamento, porque as redes sociais têm os nossos dados. Eu tô falando de, eu falei uma marca agora, igual eu falei pra vocês, a chuteira da Nike. Daqui um pouco eu vou abrir minha rede social, vai ter um monte de propaganda sobre chuteira da Nike. Entende? Sobre chuteira, o Nike. Porque, né, eu acho que tem alguém me ouvindo. Então, as redes sociais, pelo seu comportamento nas redes, elas sabem que você tá disposto a consumir ou não. E vai fazer uma publicidade orientada nisso. E assim a publicidade consegue ir massificando o consumo. Não é de hoje. Só que hoje essas ferramentas ligadas à internet, elas fazem com que isso seja mais intenso. Tá bom? Pequena escala produtiva. Não, ele é atacadista. Ele é em grande escala, esse grande comércio. Lembra que eu tinha falado, leia a fonte? Eu não li a fonte. Mentira, eu li, mas eu não li em voz alta. Esse texto é do Paul Singer e fala, introdução à economia solidária. Por isso que lá no começo ele fala de cooperativismo. É uma proposta do Paul Singer de tentar falar, olha, vamos favorecer o cooperativismo, as economias locais, as produções locais. Tá bom? Na contramão desse consumo de massa. Então, a 3 só pode ser a massificação da sociedade. Alternativa D de dado. 4, que eu tinha pulado. Vou falar muito rápido, né? Vou tentar falar mais devagar. Mas aí dá sono, né? Na década de 60, Pedro Pinchas Geiger, que era do IBGE, hoje se não me engano ele é professor emérito da Federal Fluminense. Se não me engano. Eu tive a honra de ouvi-lo. Uns aninhos atrás. Elaborou uma nova regionalização do espaço brasileiro, estabelecendo 3 grandes regiões. Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Então, essa proposta do Pedro Geiger era de quando ele ainda era funcionário do IBGE e ele repensou o país. Olha, gente, pra que servem as regiões? As regiões servem pra destinar políticas, fazer políticas públicas específicas, pra gente compreender melhor tudo que ocorrer, tudo que ocorre em cada parte do país e a partir daí fazer as políticas públicas. E ele falava, essa divisão em 5 macro-regiões, ela não é bacana. Porque ela tenta colocar enquanto uma região, que seria uma área contínua com características similares ali, coisas meio sem pé nem cabeça, mistura natureza com economia e tal. Então, ele propõe uma regionalização a partir, sim, de critérios naturais, mas também e principalmente da formação daquela região, da estrutura socioeconômica daquela região. Por isso que ele chamava que o seu critério seria um critério geoeconômico, pensando também e principalmente na economia. Tô muito assustada hoje. Desculpa. Na economia, nas relações comerciais de cada região. Muito bem. Vamos lá. Então, ele pensava Centro-Sul, Nordeste, Amazônia, segundo critérios relacionados a quê? Letra A. Aos limites estaduais, está aí uma característica das regiões geoeconômicas do Pedro Geiger. Não respeitava limite estadual. Então, ele propõe, por exemplo, uma que era a Centro-Sul e que deixava de fora dessa região, colocava como Nordeste, o Norte de Minas, porque ele dizia, na formação espacial, na natureza e na economia local, o Norte de Minas é muito mais semelhante ao Nordeste do que ao Centro-Sul. Outro, Maranhão, era assim, dividia, Mato Grosso. Então, na época, Norte de Mato Grosso, dominado por floresta amazônica, reflete muito mais ao sistema amazônico do que ao Centro-Sul. Então, uma característica marcante do mapa proposto de região geoeconômica pelo Pedro Geiger é não respeitar o limite, está bom? Estadual. Então, já está errada A. B. A formação sócio-espacial. Sim, até aí tudo bem. E aos limites estaduais? De novo, uma característica marcante é não respeitar os limites estaduais. Então, não. C. As características morfo-climáticas, tá, tudo bem, natureza, tá. E aos aspectos socioeconômicos? Mais ou menos, porque na verdade, quando a gente fala em morfo-climático, nós estamos pensando em outro mapa, que é o mapa dos domínios naturais do Aziz Abstabe. O Pedro Geiger não usa esse conceito de domínio na sua forma de análise, na sua análise sobre o território. Então, o erro está aí em misturar a proposta de análise do Aziz Abstabe, de domínios morfo-climáticos, domínios naturais, com a análise do Pedro Geiger, tá. Ele usa uma ou outra característica natural mais marcante. Então, lá no norte do estado do Mato Grosso, existe uma característica natural muito marcante, que é a presença da floresta amazônica, condiciona as atividades locais, então, entraria para a região amazônica. Entendeu? Então, não é domínio morfo-climático, é uma ou outra característica natural que condiciona a ocupação, que orienta, que influencia a ocupação e as atividades econômicas. D. Aos aspectos socioeconômicos, tudo bem, e as heranças do passado. Não, não é bem assim, heranças do passado. Ele pensa na formação, mas a formação, quando ele analisa a formação daquele espaço, como esse espaço foi construído, ele já está dentro aí da análise socioeconômica, tá. Então, aí, as características naturais, ele leva em consideração, não necessariamente domínio natural em que está inserido, mas uma ou outra característica natural que chama mais atenção, e a formação sociofacial, como que esse espaço e essa sociedade foram se organizando. É aí, na minha análise, difícil. Difícil, achei difícil, mas é aquela coisa, uma ou outra tem que ser, né, galera? Mas vocês vão conseguir fazer de boa. A 7, agora. Voltando para a geografia física. 7. A distribuição da radiação solar, olha isso, pela superfície terrestre, é o principal desencadeador de fenômenos atmosféricos. Cara, ele está te afirmando, ele não está te perguntando. Então, ele está falando, olha, para você entender clima, você começa pensando na radiação solar. Então, aquela velha história, aquela velha história daquele globinho que a gente faz desde a quinta série, que a gente faz desde a quinta série, sobre áreas mais iluminadas e áreas menos iluminadas. Então, a radiação solar é o primeiro condicionador de clima na Terra. Você vai ter as áreas mais frias e as mais aquecidas. Certo? Que nós vamos chamar de região polar e aqui, intertropical. Dos trópicos para os círculos polares, o que a gente vai ter aqui? As regiões temperadas. Durante o verão, elas são bastante iluminadas e aquecidas. Durante o inverno, elas perdem calor bastante também. Então, aqui nós temos as temperadas. É a primeira coisa, temperadas, que nós precisamos pensar para entender a distribuição de clima no planeta. Ele está te afirmando aí. Tá? Vamos lá. Nas regiões de maior latitude, aí vem aqueles conceitinhos. Latitude é a distância em graus, né? A distância angular a partir do Equador. Então, se o Equador está aqui, ele é o ponto de início, ele é a latitude zero. As maiores, latitude 90 graus. Sul, 90 graus, norte. Então, quanto maior, significa mais próximo do polo. Tá? Tanto para sul quanto para norte. Então, nas de maior latitude, dentro do círculo polar ártico, né? Nas regiões polares. A incidência de raios solares é como? Vamos ver. Ela é difusa? É, ela é difusa. Ela não é perpendicular. Só não está a pino nunca aqui. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ela é sempre difusa. Ela é sempre fraquinha, né? Por isso que não aquece mesmo nunca. Tá bom? Então, sim. Ela é difusa. O que promove baixas temperaturas. Baixas temperaturas médias. Esse médio aí é ao longo do ano, fazendo a média, está sempre frio. Tá bom? Então, perfeito. São as áreas mais frias, aquelas que estão em altas latitudes. Em baixas latitudes, tendem a ser as áreas mais quentes. Por que eu disse tendem? Porque existem outros fatores que condicionam a mudança da temperatura. Então, se você está na linha do Equador, mas no alto de uma montanha gigantesca, vai estar frio do meu jeito. Tá bom? Então, só pode ser a fácil. Dava para sair fácil. A pegadinha aí era porque a galera costuma confundir essas questões de latitude. Alta latitude, baixa latitude. Só isso. Vocês não vão confundir. Equador latitude zero, menor latitude. Depois, a medida que vai se aproximando dos polos, vai aumentando aí a latitude. Foi? Pessoal, seguinte. Esse fim de semana tem Enem de novo. Não cai geografia. Por isso que a gente já está revisando o Nesp. Mas eu desejo uma ótima prova. Espero que vocês tenham ido muito bem na primeira prova. Dá uma conferida no nosso gabarito. Conta para nós. Tá bom? Boa prova. Sucesso! Tchau.